E agora tá gravando, não tava gravando não, eu achei que tava gravando, o bichão fizeram, fizeram pra ele errar, agora tá, tá se espaiando? Espaiou, espaiou. Era, mas ainda dá pra rir, que tem um bocado de galinha e capota ainda, tem, é porque já se espaiou o rasgo, mas tem, capota aqui até umas horas. Aí, ó, é o terrilho. É, vai ficar pra dar rei aí. É, vai ficar pra dar rei aí.